E hoje eu vou mostrar pra vocês o segundo assunto mais votado da semana que foi como saber qual é o valor de juros pago dentro de uma parcela no financiamento, no empréstimo, por exemplo, e qual é o valor referente realmente ao valor do produto em si, tá? Ou do valor aí emprestado. Então, vamos lá. Eu deixei aqui pra vocês já duas tabelinhas montadas, né, dois intervalos montados. O meu valor presente é o valor do financiamento ou do empréstimo em si, tá? Eu tenho o valor futuro aqui que eu coloquei só pra vocês comporem a fórmula toda que nós temos, mas é, neste caso, um valor opcional, eu não preciso colocar. O que seria esse valor futuro? Quanto que eu vou pagar lá no final, no montante, tá? Nós temos aqui os períodos, que seriam os meses, o total de meses que eu tenho pra pagar esse financiamento. Então, no caso aí, são 60 meses. Eu tenho aqui o meu período que é o mês específico, ou seja, qual é o mês que eu quero saber o valor dos juros e o valor do produto em si. Vocês vão observar aqui que cada parcela tem um valor diferente. E aí, vocês vão entender como é que funciona essa questão de pagamento de empréstimo, pagar a primeira com a última, ou quita, enfim. Vocês vão ver como que isso vai funcionar. E nós temos aqui, depois, a nossa taxa. Então, temos todos os nossos componentes necessários descritos aqui. Vamos colocar nossa fórmula, então, começando pelo IPGTO, que eu vou mostrar quanto que nós vamos pagar de juros em cada parcela. Então, igual, IPGTO, apertar o tab aqui pra já puxar. E nós vamos seguindo cada um dos passos, cada um dos argumentos que ele tá colocando pra gente. Então, o primeiro é a taxa. Então, eu vou clicar na minha taxa. Ponto e vírgula. Depois, o período. Esse período aqui é o mês específico que eu quero saber. Então, eu vou clicar aqui no período específico. Ponto e vírgula. NPR é o número de períodos, né? O número de meses que eu tenho total. Então, eu vou clicar lá onde tá os 60 dias. Ponto e vírgula. VP é o meu valor presente, ou seja, a dívida que eu adquiri, tá? O meu valor do financiamento. Então, eu vou clicar lá no valor presente. Se vocês observarem agora, o VF, ele está entre colchetes. Então, ele não é obrigatório colocar. Por isso que eu não preenchi aqui. Então, eu poderia colocar como zero, ou simplesmente eu coloco dois pontos e vírgula aqui pra ele poder seguir. O próximo é o tipo. O tipo é, o pagamento tá sendo feito no início do período, no caso do mês, ou no final. Isso daqui vai interferir na aplicação dos juros, tá? Eu vou colocar aqui como fim do período. Entenda o seguinte. Aqui nesse valor, eu posso ter taxas embutidas, eu posso ter uma série de outras coisas que o valor pode não ficar exatamente igual, mas ele vai ficar muito próximo e aí vocês conseguem ter uma noção dos valores em si, tá? Então, eu vou dar Enter. Deu pra mim como resultado R$640,77, que são pagos de juros na segunda parcela do meu financiamento. Ok? Então, quando a gente tá pagando as nossas parcelas, que às vezes a pessoa fala assim, se você pagar a primeira e a última, você vai ter um descontão na última. Na verdade, você não tá tendo descontão na última. Você tá tendo desconto na primeira. Porque pagando a primeira e a última junto, a última tá batendo juros da primeira. Quer ver só? Vou colocar aqui a última parcela, número 60. Vou dar Enter. Olha quanto que eu tô pagando de juros na última parcela. Por isso que quando a gente fala assim, eu vou juntar o dinheiro e eu vou quitar depois. Aí você acha que vai ter um bom desconto, porque você acha que você tá pagando juros depois. Pois não é. Você paga primeiro os juros pra depois pagar o valor do produto em si. Então, o desconto, quando a gente junta o dinheiro pra quitar um financiamento, ele costuma ser menor do que o que a gente achava que seria, tá? Então, tome bastante cuidado. Os juros, eles são aplicados nas parcelas iniciais e não nas finais. Então, quando a gente paga a primeira e a última juntos, na verdade, a gente tá fazendo com que a última tire o valor dos juros da primeira. Por isso que tem um bom desconto, certo? E por aqui vocês conseguem ver isso. Se eu colocar aqui, ó, primeira parcela, dando Enter, R$646,40 de juros que a gente vai pagar na primeira parcela, ok? Vamos pro nosso próximo exemplo agora, que é o PPGTO, que ele vai mostrar o inverso. Ele vai mostrar pra gente quanto que eu estou pagando realmente do valor do produto. Vou deixar aqui como número 2 pra ficar igual, ok? Então, vamos lá. Igual, PPGTO, minha taxa, procedimento é praticamente o mesmo. O PER, aqui teve erro de tradução, tá, minha gente? Então, PER e período é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o meu mês específico. Ponto e vírgula, NPER é o número total aí dos períodos. Ponto e vírgula, meu valor presente. Ponto e vírgula, valor futuro eu não tenho. E meu tipo, fim do período. Dando Enter, então, dessa prestação aqui, né, a segunda parcela, eu estou pagando R$640,77 de juros e eu estou pagando R$274,27 de valor de produto em si. Se eu usar a função aqui, PGTO, que é a que vai me mostrar qual é o valor da parcela no total, eu vou ter a taxa, ponto e vírgula, NPER, que é o número total aí dos meses, o valor presente, valor futuro eu não tenho e o tipo vir lugar para fim do período. Dando Enter, é o somatório das duas, tá, R$925,04. Vou colocar aqui para vocês, ó, essa, mais essa, R$925,04. Tá, então, também tenho essa fórmula PGTO, tá, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que ela faz o cálculo geral da parcela. E eu tenho aqui o valor do produto em si, que está sendo pago em cada parcela, que é o PPGTO, e eu tenho o IPGTO, que vai mostrar quanto que eu estou pagando de juros em cada parcela. Isso aqui, gente, eu estou mostrando para vocês a questão aí de juros sobre juros, tá? Vocês podem ter situações diferentes que vão variar aí de acordo com o tipo de financiamento, o tipo de empréstimo que está sendo feito. Tá certo? É isso, minha gente. Espero aí que tenha ajudado vocês. Não fiquem muito pé da vida, que é a primeira vez que eu descobri isso, eu fiquei muito pé da vida. Mas, enfim, é assim que se aplicam os juros. É isso, minha gente. Espero aí que tenha ajudado e tirado as dúvidas de vocês. Espero que vocês usem bastante isso daí e não caiam em armadilhas, tá ok? Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.